Da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 43 Linguagem Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8 Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Para a nossa manifestação mal conduzida, para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais. Expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso, fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.